Mais uma doença Oh my, eu falei pra senhora que eu ia ser milionário Que no futuro eu podia ser empresário Eu pensei em mudar, eu pensei em mudar E olha onde eu tô, olha onde eu tô Oh my, eu falei pra senhora que eu ia ser milionário Que no futuro eu podia ser empresário Eu pensei em mudar, eu pensei em mudar E olha onde eu tô, olha onde eu tô Comecei debaixo, degrau em degrau Sonhando sempre em conquistar meu milhão Fazendo a letra no parque, no bosque No trabalho e no fundo do busão Eu quero meu milhão, eu quero meu milhão Eu quero meu milhão Estudava todo dia Pensando em ter minha nave voando E quanto tempo eu sonharia E quanto tempo eu já tava sonhando Oh my, eu falei pra senhora que eu ia ser milionário Que no futuro eu podia ser empresário Eu pensei em mudar, eu pensei em mudar E olha onde eu tô, olha onde eu tô Oh my, eu falei pra senhora que eu ia ser milionário Que no futuro eu podia ser empresário Eu pensei em mudar, eu pensei em mudar E olha onde eu tô, olha onde eu tô Chega os haters agora Os caras só mandam lá fora Os mano não cria nem tipo de beat A gente inventa na hora Chega os haters agora Os caras só mandam lá fora Os mano não cria nem tipo de beat E a gente inventa na hora Vou mostrar pro mundo agora quem sou Vou mostrar pro mundo meu milhão chegou E ninguém vai conseguir me destruir Pai e mãe, no topo seu filho está aqui Oh my, eu falei pra senhora que eu ia ser milionário Que no futuro eu podia ser empresário Eu pensei em mudar, eu pensei em mudar E olha onde eu tô, olha onde eu tô Oh my, eu falei pra senhora que eu ia ser milionário Que no futuro eu podia ser empresário Eu pensei em mudar, eu pensei em mudar E olha onde eu tô, olha onde eu tô Oh my, eu tô, olha onde eu tô E olha onde eu tô, olha onde eu tô